E vamos para mais um 3DPA Responde com as perguntas dos nossos seguidores pela internet. Vem junto, tá? Uma pergunta melhor do que a outra. Salve, meus queridos e queridas. Eu sou Oswaldo Salsano. Essa é a 3D Print Academy. Vou começar aqui com o Rafael Lichun. Impressão com filamento Triton. Alguma dica de mestre? Vamos lá, dica de mestre eu não tenho, mas eu posso te dizer como é que eu uso Triton. Temperatura entre 260 e 280. Vai depender da marca do filamento. Use sempre a recomendação do fabricante. Mesa de impressão. O que eu gosto de usar? Mesa de vidro, 80 graus e cola PVA. Deixa a porta da impressora fechada, gabinete fechado, para que ela fique bem aquecida. Não abra a porta de jeito nenhum. Importante isso. Depois que a impressão terminar, deixa ela descansar por 2, 3 horas até que a câmera resfrie de uma maneira natural. Você seguir essas recomendações, você vai sempre imprimir peças muito boas com Triton. Se você usar uma impressora aberta, você vai ter muita dificuldade. Mas dá para imprimir desde que você coloque a sua impressora longe de qualquer vento, corrente de ar ou temperatura mais baixa. Tem que mantê-la quente. Campos Duarte 27 perguntando, K1C vale a pena? Eu ainda tenho minhas dúvidas, eu vou te falar por quê. Primeiro que eu não testei a K1C ainda, não posso dizer para você como propriedade. Eu consigo imprimir fibro de carbono na K1, apesar que a K1C vem com uma extrusora diferenciada, com uma outra, digamos, arquitetura, para que você não corra o risco de perder a sua impressão com fibro de carbono no meio dela. O filamento é caro, então essa é a intenção. A gente não sabe o que vai acontecer com a K1, K1 Max, mas eu vou te falar que eu estou muito afim de testar, eu estou louco esperando chegar a minha aqui, para poder dizer para você se a K1C vale a pena ou não. Mas no final, se você escolher por uma K1, ou com uma K1C, ou uma K1 Max, você vai estar com uma excelente impressora nas mãos, isso é certeza. Noel Cruz, olha o nosso Noel aí falar, meu querido, no 3DPA. A Enderzinha ainda é a melhor impressora para iniciantes? Na minha opinião, sim. E hoje é, a Ender 3 V3 SE. É a mais barata, a melhor custo-benefício. Uma impressora bacaninha, a gente já fez um review dela, vou deixar o link aqui na descrição. E eu ainda acho que a Enderzinha, ela é ideal para quem está começando, porque você gasta pouco e aprende de uma maneira bem sólida. Você entende o que você está fazendo com uma impressora mais simples. Outra do Noel, vamos lá. Com essas novas impressoras multicolores, as nossas queridas Enderzinha ficaram para trás? Também não. Também não. Eu uso bastante multicor, mas eu tenho a sensação que é, nesse momento, mais um hype do que realmente algum uso realmente válido. O que você faz com um AMS? Você coloca um monte de cor diferente e faz peças, sei lá, quatro cores. Então você nunca vai ter um acabamento fadão na peça com as quatro cores. Depende muito da peça que você está fazendo também. A impressão 3D FDM vai realmente ser show de bola com multicores quando você realmente imprimir tons de cor, né? E não só quatro cores definidas. Eu não sei como essa tecnologia vai avançar para que se torne assim, mas pode ser que aconteça nos próximos cinco anos. Por enquanto, multicor é mais um hype. Então não se preocupe se as Enderzinhas vão ficar para trás. Não vão ficar, não. Faz que nem o nosso querido Noel, nosso aluno 3DPA. Vem ser um profissional especialista de impressão 3D e extrair o máximo que você pode extrair da sua máquina, não importa qual ela seja. Porque a gente tem a nossa formação de impressão 3D total reconhecida oficialmente pelo Mac. Lista de espera está aqui na descrição. Além de você ter todo o conteúdo que você precisa, todo o conhecimento que você precisa para se tornar um profissional, você ainda tem descontos imbatíveis por ser aluno 3DPA. Lista de espera da próxima turma na descrição do vídeo. Quer ver você com a gente? Lucas Barros, como resolver teias? Nos testes está tudo ok. O teste de retração vai ficar bonitinho. Mas ao imprimir algo, lá estão elas. O que eu uso? Existe um parâmetro. Você evita cruzar os perímetros. Ligo a Void Crossing Walls e eu fatio novamente. E aí o que tem aqui? Quase nada de travel. Ele segue o perímetro da peça sem cruzar. E aí você evita retrações e cruzamentos na peça. E tira essa tua impressão de que, apesar da configuração estar certa, as teias estão sempre lá. Elegance 3D. Como perderam o medo de dar o play e uma impressão de 30 horas? Puta, essa pergunta é bacana. Olha só. Muita gente realmente tem medo de colocar uma impressão longa. Principalmente se você é iniciante. O que eu faço quando chega uma máquina nova aqui? Mesmo eu que tenho uma certa experiência. Eu começo imprimindo peças de tempo mais curto. Uma hora, duas horas. Isso aqui é tudo fruto de teste com AK1. Pra gente chegar em peças com esta qualidade aqui que vocês estão vendo. Porque eu tô aqui perto da máquina, tô acompanhando, dou uma olhadinha, chego lá perto. Ao longo do tempo, você vai aumentando esse tempo de impressão. Por quê? Porque você vai pegando confiança na sua impressora. Aqui é o principal. Tem que fazer uma baita de uma impressão longa. Eu chego aqui 7 da manhã, já tá fatiado. Pumba, play. E eu fico aqui até umas 7 da noite. Então, as primeiras 12 horas, eu já consigo ter ideia se a peça vai dar bom ou não. E aí você volta pra casa, deixa rolando, entendeu? Não se sinta, não seja escravo da tua impressora. A sua impressora tem que te servir. E não o contrário. Murilo Souza Vieira. Como faço para as peças ficarem coladas na base da impressora? Cara, eu vou partir do princípio de que você é um iniciante. E que você tá usando PLA, beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui algumas coisas. Essa superfície aqui, que é a de PEI, é a superfície mais comum hoje nas impressoras. Você não usa absolutamente nada. Usa álcool isopropílico ou álcool 70, se você não tiver isopropílico. Segunda dica, faça um bom nivelamento. Fique esperto com o Z-Offset, que é, depois de nivelado, essa distância adicional que você tem que colocar, essa compensação pra cima ou pra baixo, pra que você tenha o bico com a distância ideal em relação à mesa. Então, o Z-Offset também é muito importante. Fluxo do material tem que estar acertadinho. Bota a 60 graus. Tem PLAs que imprimem a 30 graus na mesa. Segue as configurações, segue as recomendações do fabricante. E se você quiser saber mais sobre impressão 3D, vou deixar mais vídeos aqui, pra você continuar aprendendo através da verdadeira Academy da Impressão 3D na América Latina. 3D P&D Academy. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por estar com a gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho